e aí eu fala galera vai com soft na área manos trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal mais uma série se inicia hoje se você não ouviu o vídeo hoje de manhã mano dá uma olhada lá que a gente começou youtubers life também hoje beleza e hoje nós vamos começar uma série de rei fit mano o jogo é muito top vou atrás de uma ilha vou fazer algumas coisas não sei se o vídeo vai ter continuação que eu preciso de vocês para meter o like aí se inscrever no canal beleza então mano já ativa o sininho já deixa o seu like se inscreve no canal que vamos começar aqui um novo jogo vou colocar no modo normal aqui beleza e vamos aqui criar o jogo aí vambora mano vambora tomara que dê tudo certo tomara que a gente não fique pavala beleza que eu tô ligado que esse jogo é muito difícil mas vou tentar aqui jogar com vocês beleza e mano se você quer que o jogo vire aqui sério não esquece deixa o like se inscreve no canal porque eu vou tá naufragado Wilson Wilson pera aí mano deixa eu pegar uns bagulho aqui tá ligado tem uns bagulho aqui perto mano para quem não conhece o jogo você é naufragado tá ligado e tem esse pedaço de madeira aqui tá ligado é só isso aqui que a gente tem mais nada mais nada mesmo temos aqui algumas coisas de construção eu tô precisando de que eu preciso de corda aqui né mano eu já joguei esse jogo há muito tempo atrás só que o jogo atualizou mano e tem algumas ilhas agora tem um bocado de coisa e a gente vai estar aqui fazendo deixa eu esperar essa garrafa passar aqui ó ó ó ó ó o pescador de garrafa ó eita vamos pescar a garrafa aqui vamos ver que que vai dar irmão meu pai do céu aí beleza eita o tutu ali ei tio mano como é que você tá tudo bom não vem em mim não tá não vem em mim não que eu tô de boa hoje aqui com vocês aí beleza mano cadê os contêinerzinho mano tem um contêiner deixa eu fazer aqui cadê aqui corda como é que faz corda é com folha de bananeira folha de palmeira aí criei duas criei uma corda olha só pai amado eu não tô não vou dar conta disso aqui não mano eu tô eu tô tô na fragado tem gente que acha que a vida tá ruim né Zé e tu entra aqui olha para isso aqui ó e tu fala mano que que eu tô arrumando a minha vida a minha vida tá muito boa perto desse camarada aqui tá ligado imagina mano você no meio do mar numa tábua e uma porra de um tubarão aqui te vigiando só esperando você cair pra você ir pro saco tá ligado mas vambora mano é ele aqui e tio tudo bom como é que você tá nunca vou nadar com você aí tá bom nunca você fica nas pampas aí meu irmão eita mano eu tenho que pegar mais bananeira folha de bananeira mano eu tenho que pegar mais folha de bananeira eu preciso fazer corda para deixa eu ver aqui ó para fazer um martelo de construção tá ligado mano do céu ferrou em uma folha de bananeira lá deixa eu tentar ver se eu busquei ela não busco é muito longe muito longe muito longe aí pegar essa aqui ó tá uma folha de bananeira lá na frente não pego por que sacanagem ó consegui pegar dois consegui pegar dois mano dá para fazer um remo não eu preciso de corda para fazer remo ó tô vendo uns tô vendo os barril vindo ali mano pelo que eu tô vendo barril aqui vem mais coisa tá ligado que a coisa tá feia a coisa tá feia quem não pô filho de deus tá na beira do capô tá ó aí peguei o mano veio folha em vou fazer mais uma corda aqui mano eu tenho que pegar aquele ali não vai ter jeito não eu já vou julgar que ele vai passar ó a moleque peguei vamos vamos criar mais uma corda aqui beleza queria mais uma corda vamos criar aqui o bagulho aqui ó aí só para a gente poder aí acho que que ficou bom já tem um já tem um quadrado maior tá ligado o pau tá quebrando mano deixa eu ver se tem como eu construí um remo não tenho eu preciso de plástico zé eu preciso de plástico chocar chocar tá aqui plástico ali ó e ou não pegou não pegou não pegou roda cabe lá e a véi foi certinho mano eu tenho que comprar eu tenho que eu tenho que fazer também mano tem que fabricar um um como é que fala eu tenho que fabricar uma lança zé deixa eu ver aqui eu sou consigo eu preciso de tab corda para fabricar uma lança mano tá ligado que a lança é sinistra você tá ligado né o tubarão vim aqui olha lá ele tá vindo aqui ó não deu certo Zeb Oh pedaio da faz isso não faz isso não se eu pescar o seu vou dá não ser martelada na casa filha do uma asceğiz mano quebrou. é um pedaço mano do céu que susto que eu tomei aqui agora pai amado jesus christ me aí ó mas А cordinha aqui ó dá pai até fazer cordas aqui que eu pegar aqui Não, 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 volta aqui, volta aqui, volta aqui Deu bom, mano Ixi, passou um barril, eu não vi, Zé Que pai Deixa eu pegar isso aqui, que eu preciso Aqui nós estamos jogando no modo hardcore Aí O que tiver pra pegar pertinho, a gente pega Deixa eu fabricar uma corda aqui, mano É aqui, ó Fabicação de corda Aí Beleza Eu preciso de um remo, Zé De um remo eu preciso de plástico Eu preciso de uma lança, a lança eu preciso de tábua Deixa eu pegar uma tábua aqui Uma tábua aqui Velho, o tubarão tá querendo Me lê Me lê Me lê O tubarão tá querendo arrumar problema, mas eu quis, Zé Eu tô chuteado, ouvido É essa Gente, deixa o like pra fortalecer esse naufrágio aqui, beleza? Eita, mano Perdi, ó Ah Não vou conseguir Ah, não, faz isso não, Zé Faz isso não Faz isso não, Zé Vai comer outra coisa pra lá, mano Não come eu não Eu tô de boa aqui, Zé É, galera Tô ficando com sede, tá ligado? Consegui juntar algumas coisas aqui, mano Ó Já dá pra gente criar uma lança Eu preciso criar um outro anzol também Um anzol de plástico Porque, né Fazer o quê? Vamos ter que criar um remo aqui também Né E eu vou ter que criar uma vara de pescado E agora? Tem uma batata aqui Será que eu consigo comer ela? Como é que eu como isso aqui, véi? Ferrou Eu não sei comer aqui, mano Tô passando fome Tô passando sede, mano Não sei como é que eu vou fazer isso não, véi Deixa eu ver aqui É, mano Eu vou ter que mexer aqui, ó Eu vou ter que arrumar um copo Vou ter que fazer um copo Vou ter que fazer um filtro simples Pra gente filtrar a água, né Porque eu tô com sede já O bagulho tá louco Opa Volta aqui Tem que pegar o seque Não pode deixar não Aí, ó Beleza Mano Eu vou ter que criar um copo, véi Eu preciso de plástico Deixa eu pegar um plástico aqui O bagulho quebrou E eu tive que fabricar outro Como já tinha fabricado Ó Vou criar um copo, galera Vou criar um copo Pra beber água, certo? Só que eu ainda tenho que criar um filtro Eu preciso de tábua e plástico Eu não tenho tábua e plástico Opa Volta aqui, volta aqui, volta aqui Ai, não peguei Ele vai... Ele tá vindo aqui, Zé, ó Eu vou dar nele cutucada Você toma 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 Oh Faze, faz de mim Ó, ainda bem que ele não quebrou, Zé Aí, pelo menos tá vindo mais um barril Tá vindo mais um barril Mano do céu Eu tô ficando sateado com isso aqui já, mano Tô ficando sateado com isso aqui já Eu tô com fome, véi Eu vou morrer de fome, mano Se eu não fazer algum babatato, uma água aqui rápido O bom é que os baús sempre tem muita coisa, né, véi? Deixa eu ver Ainda não dá pra criar, eu preciso de plástico, véi Ó o plástico ali, ó Não peguei Deixa eu pegar aqui, ó Peguei, peguei, peguei Ai, volta aqui, volta aqui Ó mais um baú, mais um baú vindo, Zé Mano, tá ficando de noite E agora? Tá passando um plástico aqui, véi Aí, peguei dois plásticos, Zé E agora... Olha, mano Essa... Olha, mano Que lindo Essa paisagem, véi Deixa eu ver se eu consigo fazer o fio de água Consigo Grelha simples Eu tô com mais sede Eu tô com mais sede do que fome Pera aí Aqui, ó Vou colocar no meio, né Beleza Vou colocar a tábua Aí Recolher a água Colocar o copo Aí Nossa senhora, mano Já tamo filtrando a água aqui, tá ligado? Opa Deixa eu pegar um bagulho aqui, mano Meu Deus do céu, véi E o tubarão de noite fica mais cabuloso Que medo, Zé Que eu tô Deixa eu ver aqui Não tem como criar a grelha Eu preciso de sucata Não, sucata tem Preciso de tabo e corda Deixa eu fazer corda aqui, mano Pai amado, véi Corda Aí Fiz algumas cordas já Equipamento de mergulho Que doideiro, mano Eu preciso só de tabo agora Vou esperar as tabinhas passar Vou pegar o plástico também Que o plástico a gente precisa Vou morrer não, mano Vou morrer não Vai ver se eu vou morrer Rapaz, me respeita Peraí Deixa eu pegar a água da caneca aqui Eita, mano Vou morrer Vou beber Ai Pelo menos um golinho Pra matar a sede Pelo menos um golinho, mano Vou criar a grelha simples aqui Criei uma grelha Colocar a tábua Deixa eu botar umas batatas aí Tem batata aqui, ó Pelo menos vai ter uma batata, mano Pelo menos morrer Nós não vai ainda Nós pelo menos morrer Nós não vai ainda Eu coloquei uma batata ali Pra comer Nossa, mano Eu tô muito ruim de pega, véi De noite aqui Fica sinistro, mano Ah, não peguei, véi Queria tanto uma ilhazinha Peraí Deixa eu pegar essa ilha aqui Peguei Deixa eu comer a batata Vamos comer a batata Aí, mano Pelo menos nós não vamos passar Tanta necessidade assim, né Deixa eu encher a água aqui Colocar aqui No copo pra marinar Isso aí Beleza Na hora que estiver bom Já me fala Deixa eu já botar uma batata aqui também Morrer nós não vai não Não, não é hoje não Não é hoje que nós morrem não, irmão Respeito Deixa eu pegar essas tábuas, véi Vou pegar as tábuas que eu preciso delas Peguei o barril Olha o bicho vindo Olha o bicho vindo Sai 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 Sai, zé Fica quebrando meus bagulhos Não, mano Mano Deixa eu tomar água aqui Trinta sérios, zé Morrer nós não vamos Não é hoje que não vai morrer, não Colocar a tábua Pegar a batata cozida Aê, pô Já Eita, mano Vamos bater Deixa eu pegar o rema aqui, mano Vamos bater Deixa eu remar pra outro lugar Nossa, mano Vai, amado Vai Vai Quase que nós bateu, zé Tá maluco, vai bater Vai bater, porra Aê, eu não bati não Graças a Deus, mano Meu Deus do céu Achei que eu ia pra vala Vamos pegar ali, ó Agora nós conseguimos Agora nós conseguimos navegar Navegando e cantando E seguindo a canção Vamos pegar o barril E as outras coisas Que tão passando Não peguei o barril Não peguei o barril Ô, meu pai do céu Trai o barril Trai o barril pra cá Traz o barril Mas... Oi Rodando É, mano Nós passamos por uma pedra Agora que eu falava que cedo Eu até medo Ai, tá amanhecendo, zé Graças a Deus E eu tô pegando Tudo que eu posso aqui, véi Tudo que eu posso de recurso Pra gente começar a construção Tá ligado? Marca mais um T aí Que eu vou pegar o máximo Que eu puder aqui, mano Ó o filha das unhas Aqui, ó o filha das unhas De novo, mano Arrancou um pedaço Filho de uma égua Mano, vocês me desculpem Mas eu tô xingando mesmo Tem gente não Cê tá doido, hein Eita, a barriga tá com fome, zé Aí, deu uma melhorada Nisso aqui, tá ligado? Deu uma melhorada nisso aqui Deixa eu botar umas batatas aqui Calma aí, calma aí Deixa eu ver se tem água aqui Tem Deixa eu tomar uma água aqui Pode tá quebrando, zé Eu tô morrendo de fome, zé Agora que eu vou pra vala Deixa eu fazer umas cordas aqui, mano Sucata Fiz três pregos Não sei pra que não Mas eu fiz pregos Vou morrer de fome Nossa Essas batatinhas Tá lero lero, viu Tô precisando de alguma coisa Eu tô precisando de alguma coisa Mais tchan, tá ligado? Ferramenta Vara de pescar Vamos fazer uma vara de pescar aqui Aí Porque o trem tá feio pro meu lado aqui Deixa eu comer essa batata aqui, velho Aê, já deu uma comida na batata Deixa eu tomar água aqui, velho Aí Vamos pescar, velho, vamos pescar Eu tô precisando pegar algumas coisas a mais, tá ligado? Eu ia pescar um tubarão agora Não dá pra deixar a vara aqui, não? Pô, mano, tô precisando comer alguma coisa, velho Trinta feio pro meu lado Opa! Peguei Ô, eu deixei escapulir, velho Não pegou, velho Ah, peguei um peixe Já consegui pegar um peixe Eu não vi ele vindo Vou colocar o peixe aqui, mano Ó Vamos fazer um peixinho Deixa eu pegar uma aguinha Porque o trem tá feio Nós estamos morrendo E eu tô sobrevivendo aqui, tá ligado? Vamos catar um bagulho aqui, mano Que eu tô sem catar nada, tá ligado? Olha ali, ó Tem um bagulho ali pra catar, ó Rapaz, o trem tá feio Que tá sério, velho Vou morrer de fome Se eu não tinha nada de jeito aqui Aí, o peixe tá cozido Deixa eu pegar um peixe frito aqui Aí, pô Melhora, né? Melhora, né? Melhora tudo Deixa eu colocar Passar os peixinhos Peixinho que bate Bate Peixinho que já bateu Vamos catar um bagulho E ficar bem mais legal do que eu Vamos lá Vamos remali, vamos remali Rô, 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 rô Mais uma garrafa de rum Rô, 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 rô Eu sou o chapéu Andou na prancha Cuidado, bairro Olha o copyright, hein? Cuidado Cuidado com o copyright Mano do céu Mano, estamos sobrevivendo, hein? Falar que não é mentira Estamos sobrevivendo Estamos comendo Estamos bebendo Né? Só que Tomei mais uma água aqui Pra dar uma melhorada na vida Né? Vou comer um peixinho frito Porque Rapaz, esse cara tá melhor do que eu Aí, ó Fica vendo Andou na prancha Cuidado, tubarão Vai te... Mano Eita Sai daqui, tinhoso Sete pele Sai, só Mano Mano, não quebra o bagulho não, Zé Tá maluco, hein? Quer me matar? Olha a ilha ali, Zé Olha a ilha à vista Ilha à vista Eu tô morrendo de fome, Zé Eu quero minha mãe Ilha à vista Vamos na ilha, Zé Olha a ilha aí, mano Mano, eu não tinha visto aquela ilha Nós íamos passar por ela Nem ia entender, Zé Pera aí que daqui meia hora eu chego lá, hein Vamos lá E o tubarão tá acompanhando A gente vai e o tubarão acompanha Quebrou o bagulho, mano Eu preciso de uma âncora Pedra Eu tenho... Eu tenho duas pedras Pô, mano Ferrou, mano Quebrou o bagulho, Zé E se eu pular lá Eu fico sem jangada E agora? Ferrou, mano Ferrou Eu tô voltando Pô, mano Eu vou perder a ilha, mano Tá de sacanagem Porque quebrou o bagulho, mano Eu não sou Eu não sou dessa vida, não Eu tô cansado de ser... Mano Pô, véi Qualquer coisa eu construí a outra, mano É só que eu não tenho como construir a âncora Deixa eu ver aqui Pera aí, tem como eu criar um outro remo Pera aí Eu vou lá Eu vou lá no remo Vamos lá, vamos lá Dá pra construir outra Eu vou lá Mano, se eu tô pensando aqui Que se quebrar de novo Eu vou pular E vou pra ilha, mano Eu vou pegar meus negócios aqui Vou remover meus negócios Tudo E vou pra ilha Porque eu acho que eu não vou conseguir chegar de novo Olha Acho que dá pra ir nadando Cadê o tubarão? Acho que dá pra ir Vou fazer um bagulho louco aqui Vocês não fazem isso em casa, não Quebrou Vou pegar a parada tudo Remover Remover Remove tudo, remove tudo Rápido, rápido Vou levar tudo Vou levar comigo Pai amado Que merda que eu tô arrumando aqui Tá longe, Zé Tá longe Tubarão tá vindo Meu pai do céu Eu não quero nem ver, Zé Onde é que eu passo aqui, velho? Caramba, mano Por onde eu vou pular? Ah! Ah, porra Tubarão, filha da puta Sai de mim Tá de noite, Zé Eu tô com medo Eu achei que eu ia chegar A ilha não tem como subir Ai! Cheguei, Zé Cheguei vivo Que medo que eu fiquei, velho Mano Nós estamos na ilha, velho Vou ter que construir uma jangada Não tem folha de palmeira Pegar flor Pegar semente amarela Não tem como eu pegar nada, mano Pegar abacaxi Eu vou ter que fazer um Mano, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui Pelo menos nós estamos numa ilha, mano E eu tô morrendo, eu tô morrendo Pera aí, vamos botar os bagulhos aqui Não dá pra colocar aqui, velho Por que que não dá pra colocar aqui? Ferrou Mano, não tem como construir a jangada E eu tô morrendo de fome E agora? Eu não peguei nem um peixe frito, velho Não sei Agora, e aí? Deixa nos comentários, galera Vou salvar o jogo aqui, mano Meu Deus do céu E agora? Vou morrer, Zé Eu vou morrer Já era Vou salvar o jogo aqui Deixa nos comentários O que que eu faço, velho Que eu paguei de louco Fui pra ilha, Zé E agora? E agora? Deixa nos comentários, tá beleza? Mano, eu vou ficando nessa Um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima aí Falou